As palavras conteúdo, calúnia e injúria são acentuadas de acordo com a mesma regra, então vamos lá. Conteúdo, regra do hiato. Calúnia, já pode parar por aqui, né? Paroxítona terminada em ditongo. E injúria, paroxítona terminada em ditongo. A única que não entra na regra é conteúdo. Bom, então é por isso que está errado.